Oi, gurias! Tudo bem? Começando essa quarta-feira testando marca nova. Não sei se nova no mercado, mas nova pra mim é isso que importa, porque eu adoro trazer vídeo testando os produtos com vocês. Eu não sei se vocês conhecem a blogueira Fashion Mimi. Ela tem uma coleção, gente, de maquiagem. Ela me mandou uma necessaire gigantesca. Tem, tipo assim, dupe de Bruna Tavares. Ela não diz isso, mas as pessoas na internet dizem... Depois a gente te conta, tá? Tem corretivo. Ai, tem muita coisa linda. Se eu fosse tu, eu ficava no vídeo pra conhecer esses produtos. Meus amores, a gente vai começar com a Bruma. Essa aqui é a Bruma que se chama Glitter Me. Ela é uma Bruma iluminadora que hidrata, suaviza, acalma a pele, vem 100ml. Eu achei a embalagem bem compacta, bonitinha. Achei, achei muito fofinha. Ó, aqui diz que é uma Bruma iluminadora facial enriquecido com extrato de aloe vera que promove hidratação e ação calmante. Use antes, depois, durante e em qualquer momento da maquiagem pra maquiagem durar mais tempo com um toque fresh iluminado que você vai amar. Ai, Fashion Mimi. Eu acho que eu vou amar mesmo. Eu adoro brumas. Aqui está a embalagem e diz que não é testado em animais. Vamos agitar, né, gurias? Porque a gente precisa agitar toda a Bruma que tem brilho. E vamos ver. O cheirinho é aquele cheirinho de limpezinha. Mas a Bruma dela é bem soft. E eu já estou conseguindo ver uns pinguinhos de brilho. Deixar a pele absorver um pouquinho. Enquanto eu vou te mostrar um produto que eu estou assim, ó. Fall in love. Fall in love. Pra quem não sabe é apaixonada em inglês. Gurias Glow Wish. Aff, que coisa mais linda. Ele é um hidratante que ilumina e cuida da pele. Tem vitamina E. Um blend de extratos. Inhaque, inhaque, inhaque. Eu achei isso aqui promissor também. Que coisa mais linda. Linda. Eu vou te mostrar de perto. Naná. Meu, olha isso. Ele tem um brilho rosa. Quem não achou parecido com aquele negócio da Nars? Meu Deus. Que lindo. Vamos ver na pele, né? Como é que esse brilho. Ai, gurias. Adoro o hidratante iluminador. Adoro, adoro. Olha isso, ó. E eu vi que tem várias cores no site. Eu vou pedir pra cá, enquanto aparecem os produtos no vídeo, colocar aqui no cantinho o preço. Pra vocês terem noção. Vocês vão me amar se eu fizer isso? Eu acho que sim. Olha só. Tem bastante pigmento. E é assim mesmo que eu gosto. Eu gosto de mudar a cor da pele. Meu Deus. A tampa pig é você. Que coisa mais linda. Deixa eu aplicar mais, espero. Gente, que belo. Que belo, que belo. Que belo. Botou mais nos pontos altos aqui. Gente do céu. Nossa, isso aqui é muito bonito. E é satisfatório, né? Essas cores, essa mistura. Gente, lindo. Belo, belo, belo. Aí eu tenho que ver aí sobre a hidratação. Ele tá dando um grudinho. Provavelmente a pele absorve bem e a gente fica com esse aspecto. Eu prefiro que fosse com textura tipo do creme Nivea e sem, sei lá. Porque daí eu acho que o glow, ele funciona mais. E não fica somente no brilho. Ele fica também na textura, né? Do produto, só que eu achei super bonito. Eu fico imaginando isso aqui misturado com uma base mais levinha. Deve ficar incrível. Eu amei. E claro, vou usar muito. Muito, muito, muito. Ó, aplique diretamente no rosto ou misture também na sua base ou no seu hidratante. Vou misturar no hidratante agora pra gente aplicar. Eu vou fazer uma misturinha marrotinha aqui com o botanamão. Creme Reparador da Salve. Gente, eu acho que vai ficar a coisa mais linda. Agora aqui, ó. Aí a bruxinha faz a misturinha dela, né? Ó. Tô muito feliz, cara. E aí, essa textura pra aplicar uma base depois. Agora eu gosto mais da textura, viu? Adorei. Adorei saber que dá pra fazer esse blending, que o produto, ele tem essa facilidade de misturar. Porque tem produto que a gente não consegue, né, gurias? Ele é tão bem formadinho que a gente não consegue misturar um no outro, assim. Porque pode desestabilizar o produto. Agora a textura me agrada mais. Ai. Amei. Olha só, eu recebi sete cores de corretivo. Esse aqui eu já tirei da caixinha. Aqui ainda tá na caixinha. Toda a identidade da marca é preto, branca. Esse tom de rosa e tem um gatinho. Que é a logo. Eu amei que tem o recorte pra tu ver a cor do corretivo. Muito legal. Vou tirar todos os corretivos e vou te mostrar. Olha, aqui estão as cores. Eu vou precisar testar nas minhas modelos. E conferir no site também se tem mais cores. Pra gente ver se consegue utilizar pra todo mundo. Aparentemente poderia ter um corretivo um pouquinho mais escuro, assim, pra pele retinta. Mas eu vou testar, tá, gurias? E mostro pra vocês. Eu vou usar aqui dois tons pra gente fazer essa pele. Ó, mas são sete cores. Ou mais. Eu não sei se tem mais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sim. São sete cores e todas as cores são chamadas por nome. Eu vou colocar uma fotinha aqui do lado pra vocês verem. Uma se chama Sandra, Juliana, Luciana, Keila, Carol, Janaína e Edith. A marca diz que o corretivo All For You é um corretivo soft e natural, mas com alta cobertura. Toque aveludado e com ativos hidratantes. Que proporcionam um acabamento mega delicado pra pele. Disponível em sete cores. Ele tem ácido hialurônico, vitamina E, manteiga de karité, extrato de chá verde, alta cobertura, longa duração, resistente à água, sem parabenos e vegano. E lembrando que essa marca é uma marca independente, né? E tem quase a mesma quantidade de corretivos que a boca rosa. Eu vou tentar colocar a cor Luciana. Aparentemente é uma cor... É a terceira cor. E eu peguei ela porque tem esse subtom amarelado. E altíssima cobertura. Não é que é alta a cobertura, é simplesmente altíssima. Meu Deus, guris. Vou tentar fazer uma pele só com ele pra gente usar só os produtos da marca, né? Ele é um corretivo que a textura dele parece um mousse. Ele é bem sequinho. E a espalhabilidade dele, ele é mais firme. Tu precisa de um pouquinho mais de peso na tua mão. Não digo nem força, mas peso mesmo. Pra gente conseguir espalhar. E acredito fortemente que se eu não tivesse aplicado o hidratante reparador, pode ser que a pele ia craquelar. Porque o corretivo é bem sequinho. Nossa, que lindo. Caraca, que lindo. Eu vou pegar o mais clarinho. E vou fazer um pontinho de iluminação. Gostei. Caraca, eu tô surpresa, pra ser sincera. Tô bem surpresa. Meu Deus, que pele bonita. Cara, eu tô muito surpresa. Meu Deus, não... Não esperava. Não esperava. Vou ser sincera, eu não esperava. Não esperava. Isso que é, né? Tu tem uma pessoa que conhece maquiagem. Fashion Mimi é uma blogueira muito antiga na internet. Muito, muito, muito antiga. E ela tem muita expertise em produto. Com certeza ela testou muitas vezes antes de lançar esse corretivo. E aí, a gente vê a diferença, viu? Deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Olha isso, gurias, o acabamento. O brilho que dá. Claro, né? Passei o hidratante reparador, que faz bastante diferença também. Só que a textura do corretivo é muito bonita. Imagina, eu estiquei ele pra minha pele inteira, gurias. Não é todo corretivo que fica bonito assim. Parabéns. Tô surpresa. Bom, mas temos muitos produtos ainda pra testar. Tipo blush, iluminador. Aqui se chama... Na verdade é um blush sombra glow. O nome é cintila. Ai, gente, eu amei. Cintila. E um iluminador que se chama o seu iluminador compacto. Ai, é um... Ai, fofo, criativo, inusitado. Eu adorei a cor desse blush. Ele não vem numa caixinha, tá? Vem só presinho num plástico que eu vou tirar aqui. Essa é a embalagem do blush. E aqui, atrás do blush. E essa é a corzinha. Que linda. Com bastante brilho. Eu gosto. Ai. Que delicadeza. Por favor. Que cor linda. Por isso que eu gosto de blush compacto, gurias. E com brilho, então. Fica tudo mais especial. Parece que a gente é uma fadiga. Olha isso. Que coisa mais linda essa cor. Esse esfumado. Olha, gurias. É muito fofo. Muito fofo. Esse blush aqui é na cor Diana. E o iluminador é na cor Hope. Olha, tipo um champanhe. Vou pegar com um pincel pequenininho. Ele é um pouquinho mais natural, parece. Fica um pouquinho escuro também, ó. Com a toalha de frente, a gente consegue ver o iluminador. Vamos testar no dedo. É, ele tem aquela pegada de iluminador mais grossinho. Sabe? A textura é bem macio. Ele é bem espelhado. Ele é bonito. E aqui, o blush. Vamos ver. Ó. Ele é mais grossinho também. Gente, que cor bonita, porque não é nem um rosa bebê, nem um rosa malva, mas é um rosa bem sofisticado. Achei super bonita essa cor. Ela me enviou quatro cores de batons. Tem esse tom aqui, um rosa metalizado. Dois tons de nude. Um mais avermelhado, que é esse de cima, e esse mais frio. E o vermelho. Amei essa cor. Amei todas as cores. Olha essa mais fria. O vermelho, né? Incrível. E esse aqui que eu quero testar, ó. Porque ele tem uma cintilância. Eu tô curiosa. Esse aqui se chama... Gente, Flora. Se existe coisa mais fofa que esse nome não existe. Esse aqui se chama Gatinha. Amei. O tom mais acinzentado é o... Fashion Mimi. Legal. Deve ser o batom favorito dela, né? E o mais quentinho se chama Goiabinha. Viu como ele é mais quentinho? Eu vou usar o Flora. Que eu amei o nome. E assim, né? Meus amores. A vida é muito curta pra aplicar batom depois. Então a gente já vai aplicar agora. Olha aqui. Agora dá pra ver bem a cor. Aqui em cima tem a logo dela, que é um gatinho. E eu já vou aplicar. Esse aqui é da linha Matte. Que cor linda. Tem um gostinho de bala. Gente, que cor Barbie Girl, assim, uma coisa bonita. Ele é um batom muito fino. A gente consegue até perceber que ele é levemente translúcido. Mas ele tem um conforto incrível, assim. E a gente pode construir camadas. Eu achei uma cor muito diferente. Nada óbvia. E ele não é um batom líquido comum. Ele parece até uma textura de serinha, assim. De tão confortável. Vamos esperar ele secar. Olha que fada. O centro, lilás. Olha, aqui estão as cores. Esse é o Goiabinha. Esse é o Fashion Mimi. Eu amei essa cor. Esse é o Gatinha. E esse é o Flora. Esses batons aqui, eles não têm brilho. Então a textura é de batom líquido normal. Esse aqui só que tem uma texturinha de balme. Pode ser por conta do pigmento. Não sei te dizer. Mas as cores são muito bonitas. Cara, eu amo tanto o meu trabalho. E conhecer essas marcas. Olha essa pele, cara. Que coisa mais linda esse batom. E aí, minha linda. Esse é o produto que eu ouvi dizer na internet. Que pode ser dupe da sombra BT Mellow. Se chama Majestic Sombra Cremosa Shiny. Tá ligado, mano? É por isso que eu acho também. Que pode ser. Recebi algumas cores. Deixa eu abrir aqui. Belíssimas. Um marronzinho que se chama Pierre. Esse tom aqui que se chama Tony. Meio esverdeado. E um bem clarinho branquinho que se chama Holly. Não sei qual que eu vou usar. Provavelmente a Holly. E a Pierre. Vamos ver. Aqui está a embalagem toda de acrílico transparente. Hum, bem cremosinha. Ó. Essa aqui é a Tony. Ó. Ai, essa aqui é mais flocadinha os brilhos. Que perfeição. E essa é a Pierre. Ah, essa aqui é mais cintilante. Cara, dá pra fazer um olho incrível com isso. Vamos começar então com essa mais clarinha. Eu vou colocar abaixo da sobrancelha. Com um pincelzinho. Olha, só pra dar um pontinho aqui. E um pouquinho aqui no início também. Aproveitar que eu não tô com pó, né? Ah, e eu vou dar uma clareada no iluminador com ela. Porque meu iluminador ficou escuro. Uh! Não, a Patricinha sou eu, né? Um pouquinho aqui. Ui, peguei demais. Agora, eu vou pegar esse tomzinho de marrom cintilante. E eu vou aplicar no olho inteiro. Que cor bonita, ó. Gente, só o meu nariz, né? Que tá super escuro agora que eu vi de pertinho. Nossa. É, o iluminador ficou escuro pra mim. Pera aí. E aí, tu esfuma as bordinhas. Muito fácil de esfumar. A cor é super bonita. E aqui por cima, eu vou aplicar aquele outro que é só brilho. Eu vou aplicar com o dedo. Meu Deus, gurias. É um brilho bem flocadinho. Que lindo. Que belo. Acredito que tu também tenha dúvidas se esses produtos, eles secam no olho, né? O meu ainda não secou. Claro que eu não selei a pálpebra antes. Pode ser que a gente precise passar um bozinho antes. Pra gente conseguir sustentar essa selagem. Mas, eu li aqui na caixinha e tá escrito assim. Majestic. Sombra shine cremosa da Fashion Mimi Collection. Possui um glamuroso brilho intenso unido a partículas de glitter. Super delicados que resultam num efeito incrível na make. Sua fórmula cremosa é fácil de aplicar, concordo. Seca rapidinho. Vamos aguardar. E dura muito mais sem sair do lugar. Eu amei saber que a própria marca disse que o produto vai secar. Porque um dos fatores da sobra líquida ser tão interessante. É porque ela é muito fácil de espalhar, né? Do produto cremoso. Enfim, muito fácil de espalhar pela sua textura. Mas o problema é quando aqueles produtos não secam. E aí eles ficam sendo pegajosos, né? Principalmente na região dos olhos. Que a gente não para de mexer o olho. Tem muita linha de expressão. Então, achei muito legal a marca garantir isso. E aqui diz que você pode aplicar com os dedos pra ficar mais prático. Construa camada pra maior intensidade. E ele é multifuncional. Pode ser usado sozinha... Sozinha? Sozinha, por cima de outra sombra ou até com delineador. Use e abuse da sua credibilidade e sinta-se linda. Muito legal, viu? Eu vou esperar a minha secar que ainda não secou. E agora, o último produto da marca é a máscara de cílios. Essa máscara se chama Calmy Queen. Ai, chame-me de rainha. É chique, né? E vamos testar. Eu nem sei qual é o aplicador. Vamos ver. Ai, aqueles pequenininhos. Cerdas de silicone. Vocês sabem que eu sou exigente pra máscara, né? Então vamos ver. Não é aquela máscara que agarra os cílios. Que eu sempre falo pra vocês. Ela promete ser resistente à água. Tecnologia peel-off, que é uma fácil remoção. É aquela que sai com um filme, eu acho. Ultra black, não borra, não escorre. E secagem rápida. Ah, não. Secagem rápida? Peraí que eu tenho que aplicar a máscara. Ai, ai. Eu não gosto de aplicar depois que a máscara tá seca. A minha camada é sempre com a máscara molhada. É, eu só tenho muita dificuldade, assim, muita aflição. Quando o pincel não agarra os cílios. Pra depositar bastante máscara e dar volume. Ela é uma máscara que deixa os cílios mais separadinho, olha. Vou fazer a terceira camada agora. Eu gosto do aplicador pequenininho. Eu acho que é fácil, não borra. O resultado ficou bonito, só. Só não tem volume. Ele alongou bem e penteou. Vamos ver, né, gurias. Às vezes a gente precisa testar mais vezes. Eu sou bem chata pra máscara. E porque meus cílios, eles já são compridos. Só que eles não têm volume nenhum. Então eu dou sempre preferência pra máscara que tem volume. Aqui está a pele de pertinho pra vocês verem o blush. Eu apliquei um pouquinho daquela outra sombra por cima, né. Olha. O resultado da pele ficou muito bonito. Nossa, o corretivo é muito mara. Essa cor de blush é linda. E o batom. Ai, eu quero saber o que tu achou desse vídeo, né, gurias. É importantíssimo tu me contar. Outras marcas que tu queira que eu teste. Principalmente de influenciadoras que não estão na mídia. Tipo, essa marca deveria ser mais conhecida. Eu gostaria de ver outras influenciadoras da beleza falando dela também. Porque são produtos incríveis. Eu gostaria de ouvir a opinião delas. Me conta qual outro produto eu posso comprar. Deixa aqui nos comentários. Deixa um like nesse vídeo também pra chegar aí mais pessoas. Um beijo. Fica com Deus. Até os próximos vídeos. E tchau.